Ai ai cara, eu tô cansado de ter que ficar comendo tantos hambúrgueres, eu tô até ficando meio gordinho depois dessa Ah tá, mas a Jonas sempre me chama pra ir no Mac e comer um hamburgão Brick, você não sabe o que aconteceu, você não sabe Ô George, o que aconteceu com você, porque você tá sem esse braço, seu maluco Tá doendo muito Mas não tinha regenerado o seu braço, seu idiota É o palhaço, ele apareceu de novo, eu tinha matado ele, mas ele apareceu de novo, só que dessa vez eu matei ele pra valer Ai George, como assim cara, o palhaço Pennywise apareceu, e como é que você fez pra derrotar ele? Ai, eu dei um monte de porrada nele, bati até, até atirei nele Olha só George, da próxima vez tu tá paulada nele com esse taco de beisebol, enche ele de paulada aquele palhaçã desgranhento Ô George, deixa eu ver você segurando Ô George, eu vou se segurando, George Para de rir do meu cotô com o braço, tá doendo pra caramba, viu Ai caralho, tá doendo George, foi agora, olha só, eu vou fazer uma operação em você, deita aqui No chão, deita aqui no chão de frente com a barriga pra cima, isso Ah, eu vou sentir dores aqui Deita George, deita George Calma ai, calma ai, eu vou ter que pegar um negocinho aqui, ok, alright Ô George Aqui, beleza, vou consertar de novo Ai, 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 ai Pronto, Djorda, eu acho que agora já tá melhor É, eu quero... Ai, eu tô teia Ai, eu tô teia Achou, bonitinho, chá Que isso, você é bipolar, né? Não, não, não Sei, mas Oi, Djorda 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 Tá bom, mas eu quero saber aonde que você viu esse Pennywise Você na última vez falou comigo que ia lá no esgoto com um amigo seu, sei lá E queria que eu fosse ver, mas como eu não acreditei em você E eu sabia que isso era uma furada e era um plano seu pra me levar pra desgraça Eu não fui, mas de qualquer jeito eu sei que você foi lá e tentou derrotar ele de novo, não foi? Porque afinal ele tava lá, antes tu falou que ele não tava e agora ele tava de novo Então eu não entendo direito Eu queria te provar, eu queria te provar que ele realmente não estaria lá Tanto é que o meu amigo rato apareceu, ele foi não muito corajoso, mas foi mais corajoso que você Porque você realmente foi inútil Tá bom, qual é o nome desse seu amigo rato que você tinha falado? Jerry! Ah, o Jerry, o Jerry, o Jerry, eu conheço ele, ele é daqui da cidade mesmo Ele é babaca, não é dele não Ele já me roubou Eu como muito hambúrguer lá no Mac e ele sempre me rouba o queijo do hambúrguer Sempre! E a batata frita também Com sorvete Ah, eu conheço uma amiga que ela tem intolerância, ela ia gostar Intolerância à lactose? À lactose, literalmente Meu Deus do céu Tá, mas enfim, ô George Então, você quer ir até lá na boca do... 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 do esgoto pra me mostrar se o Pennywise morreu de verdade? Seria bom porque realmente foi lá que eu encontrei ele Ó, sinceramente, George, eu não acredito muito nessa história, sabe por quê? Porque olha o seu tamaninho, olha a sua vozinha de pichuca Como é que você matou um... um... deu um gorgon gigante? Porque eu tenho coragem Ah, você tem a força, né? Você é o... o... Eu tenho coragem, a coragem dá força É o novo Tony Stark Ah, ah, caraca! Ah, ah, ah Ah, ah, criança Ah, ah, ele é criança, mas eu já sou pré-adolescente, senhor Não acredito, eu tinha acabado com você Ah, é ele, George, o Pennywise Eu falei com você Você não tinha matado ele, Jorginho Tá de sacanagem, né, seu palhaço, essa coisa? Fica com o taco de beisebol, amor Qualquer coisa, se ele avançar em norte, já mete a burduada na força dele, beleza? Aí, eu gosto mesmo, vou acabar com ele E aí, senhor Pennywise, o que você tá fazendo aí no esgoto? Tá passeando? Sim, eu tô pegando um solzinho Ué, mas o sol, ele já tá se pondo e nem pega sol aí dentro É, como é que vai pegar sol? É, pelo reflexo do espelho Ah, ah, enfim, isso não é da sua conta Mas, ô, George, eu queria te agradecer pela aquela briga que a gente teve lá no... No, 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 no esgoto lá Foi bem legal Esgoto Hum, bem legal Pensei que eu tinha te matado, por que você não morreu? Ah, porque você acha mesmo que você, dessa pitiuquinha, desde o tamanho Com essa forcinha, você vai conseguir matar um deus da maldade Como o Pennywise Mas você caiu igual, como se tivesse morrendo? Ah, eu falei isso, ô, George Eu falei que tu não tinha conseguido matar ele, seu idiota Eu te avisei, não avisei, George Aí tu fica passando vergonha comigo Que parece que tu é o maior carrozeiro História de pescador, tá entendendo? Ah, então um garoto do seu tamanho vai conseguir? Então dá uma paulada nele, vamos ver se vai conseguir Não, também não vou conseguir não Só quem vai conseguir é o Clube dos Perdedores Não, não Pior que eles Eu acho que você tava junto, não sei Eles tentaram fazer isso esses dias, mas eu teleportei e fugi Então, toda vez que eles vão tentar me matar, eu sempre teleporto, fujo e apareço depois de novo E se me matarem mesmo, eu volto de 27, 27 anos Então 27 anos depois eu vou voltar Eles vão voltar adultos, eu vou arregaçar com eles adultos Então, é um ciclo infinito e isso nunca acaba Ai, caraca, então é melhor a gente deixar de lado e a gente viver a nossa vida Quer saber? Que se dane o Pennywise Vamos viver, vamos conversar aí com o Sonic, com a Estelar, com a galerinha do Venom também Que o Venom, o Venom tava por aí hoje Eu acabei vendo ele aí hoje, mas ok Enfim, ô, Jorginho Você quer derrotar o Pennywise no esgoto, não é verdade? Sim Então, entra ali dentro com ele e bate um PVP Ah É, ué, bate um PVP de dentro Enche ele de budoado com essa paulada aí Mas que que adianta? Eu tentei matá-lo duas vezes e nada Você acha que na terceira vez eu vou conseguir? Hum, tá Ô, Pennywise, é o seguinte, a gente vai ter uma reuniãozinha ali e a gente já volta Vem, vem, Jorginho, vem, vem cá, vem cá Vem cá Ó, o que que você acha do Pennywise? Você acha que ele é realmente tão ruim quanto a gente pensa? Hum Olha Ele arrancou meu braço, né? Você acha que isso não quer dizer alguma coisa? Galera, o que que vocês acham? Vocês acham que o Pennywise, ele é tão ruim quanto a gente pensa? E o que que vocês acham que vai acontecer agora aqui Com o Jorginho e com o Pennywise? Comentem aí embaixo, beleza? Já deixa o like aí Inscreva-se no canal caso você não for inscrito E vamos continuar a historinha aqui É, na verdade eu não sei se ele é tão malvado assim, entendeu? Hum, por que que você viu alguma coisa, uma luz dentro do coração dele? É, tipo, o jeito que ele fala Ele parece ser um pai que perdeu a família E ele tá tentando se vingar do mundo cruel Que puniu ele pelos seus pecados Mas, não sei, parece que agora ele... Ele tá querendo deserir de mim, entendeu? E eu acho que ele merece uma chance de perdão Perdão? Quem saiba, ele não pode virar o nosso amigo Não sei não Não confia Ele arrancou meu braço Se ele conseguir colocar de volta o meu braço, seria perfeito Mas estranho Porque ele tem mania de arrancar teu braço toda vez Porque ele arrancou o seu braço naquela vez Aí você virou zumbi e voltou E voltou com o seu braço normal Que você me falou, lembra? Lembra Tá, aí você tava com o braço Aí você foi batalhar com ele lá no esgoto Aí você perdeu o braço de novo Eu não entendo Seu braço vai, vem, volta e vira de cabeça pra baixo E eu não entendo Por que que o seu braço fica assim, cara? Porque o Pennywise é um safado Malvado Ele é um danadinho, né? Sei não Pervertido Ah, entendi Então vamos conversar com ele Vamos perguntar pra ele O que que ele vai fazer E se ele quer um perdão nosso Pra sair do esgoto e viver na vida normal Vamos tentar Quem sabe assim a gente acaba com ele, enfim Ô, Pennywise Olá, já tiveram sua reunião? Sim, cara Eu quero falar com você Mas você vai ter que olhar pra mim Seguinte Vou te falar É... A gente queria te perdoar Cara E a gente queria te acolher Como um membro Da nossa amizade Aqui Da cidade O que que você acha? Hã? Amizade? Ah, mas eu sou assassino Eu nunca tive amigos E... Eu sou malvado Como assim, cara? É, a gente tá querendo te perdoar, cara E tipo Você poderia ser nosso amigo Brincar com a gente Dar uma zoada E visitar vários lugares aqui E ver Todos os outros super-heróis aqui da cidade Se aventurar E tudo mais E eu acho que seria uma parada Bem interessante O que que você acha? Ah Ah, que legal Tá bom Eu quero Ninguém nunca fez essa proposta pra mim Com uma condição Devolva meu braço É, devolve o braço do George Ah, pode deixar Eu lanço uma magia Caraca, tu faz magia Ô, George Você tem picareta aí, não tem? Ah Pera Lança pra mim aí Que eu vou ter que quebrar aqui o esgoto Porque eu Acho que o Pennywise não consegue É, sair por aqui não, né? Pennywise Não Só que Tenho um problema Qual é o problema, Pennywise? Quando eu tô no solo Eu não consigo falar Só na sombra Ixi Tá bom Então vambora Vem, Pennywise Vem, Pennywise Vem, 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 vem Ih, ele tá vindo Ih, ó, George Ó Será que a gente confia nele mesmo? Ah, eu acho que sim Ele tá por aqui, ó Ele nunca deve ter visto o sol antes na vida dele Vem, Pennywise Vou apostar uma corrida geral Eu tô ganhando Eu tô ganhando Eu tô ganhando Ó, vamos pra sombra pra ele falar Ô, George Meu Deus, George Você viu? Tinha um pulo, pulo ali Me lançou longe Caraca, como assim? Vamos ver Acho que é só comigo, hein Faz de novo, faz de novo, George Faz de novo Pera aí Caraca, maneiro Que louco Que da hora, Jorginho Ai, por que que tu não vira um saltador profissional, Jorginho? Ah, deve ser culpa desse braço horroroso Ah, é, Pennywise Lança magia aí pra ele voltar com o braço dele Vai, vai, vai pertinho dele Vai pertinho dele Ele tá te chamando Vai, vai, vai Isso, vai, vai, vai Leva meu braço Lança magia Caraca Opa, agora sim Gostou? Valeu, Pennywise Dá um abraço nele, Jorginho Dá um abraço nele Você é nosso amigo Pennywise Mesmo que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram Deixa o seu like O George virou amigo do Pennywise Recuperou o braço Aconteceram várias coisas Ah, muito loucas aqui E, mano, um salve aí, George Salvão, galera Até a próxima Um abraço, mano, Brickson Até o próximo vídeo Valeu, falou E fui Falou Valeu, galera Fui Tchau 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 Tchau